Bom, eu sou Paulo Hadario, diretor da campanha Amazônia do Greenpeace e nós estamos lançando aqui hoje na Cúpula dos Cobos uma iniciativa de uma lei popular pelo desmatamento zero. É uma espécie de lei da ficha limpa da floresta. A gente sabe que um congresso que tem muita gente que foi acusada de corrupção acabou sendo pressionada a votar pela sociedade por uma lei que acaba a corrupção. Nós acreditamos que um congresso cheio de ruralistas vai ser pressionado pela sociedade para votar em favor de uma lei que acaba com o desmatamento. Essa lei precisa, para isso, esse projeto de lei que ele vai estar mostrando aqui hoje precisa do apoio de um milhão e meio de eleitores brasileiros. Nós já temos o apoio de mais de 330 mil eleitores via internet via coleta de assinaturas que a gente está fazendo durante o tour do navio do Greenpeace Rainbow Order que está aqui na Rio+, que veio pela costa brasileira. E a gente acredita que esse milhão e quatrocentos a gente esperava que ia conseguir isso até dezembro de 2013 para na legislatura de 2014 já ter a proposta de lei para ser aprovada no congresso. Com a mobilização da sociedade a gente pode fazer isso muito antes. Sobre a participação da sociedade no processo, longe daqui, do ponto de vista físico, os governos estão reunidos lá no Rio Centro discutindo como resolver os problemas da economia verde no mundo. Eles estão falando o que eles já sabem há muitos anos. Faz 20 anos que esses caras estão fazendo um blá blá blá. E o que a gente espera é que a cúpula dos povos vai demonstrar para políticos que são insensíveis, que querem adiar o problema e que querem transferir para a responsabilidade para o outro. Cada país diz, não, o problema é meu, é seu. A gente espera que a sociedade global e a representação dessa sociedade aqui na cúpula dos povos vai demonstrar que a pressão social é suficiente para fazer com que eles mudem de comportamento. Porque as ações falam mais alto que as palavras.